5-6-7-0 5-6-7-0 6-7-0 7-8-6-0 7-8-1 6-7-0 Ai 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 Vai bordar aquele carro ali, eu só ouvindo ele falando, vamos ver, vamos ver Meu cabelo Cabeça por favor Desce com o veículo aí Desce cidadão, desce do carro, bora Devaca do veículo cidadão Bora, cidadão! Tem mais alguém no carro, cidadão? Tem não, tem não, só tem eu aqui Positivo Tá indo pra onde, senhor? Eu? É EP1, pode destacar? Tô andando por aí Tô andando por aí Tô andando por aí? Por aí Você tá visitando o senhor Positivo? Vocês tão de sacanagem comigo, né? Vocês precisam... eu, gente Por que, senhor, de sacanagem? Soldado Poxa, vocês... Soldado Se vocês me revistarem, eu vou dar cadeia em vocês tudo Desculpe, senhor Desculpe, senhor Que brincadeira, hein? Desculpe, senhor Não reconheci o senhor, não Vai lá Quer revistar? Revista o carro aí Não, senhor Não, senhor Não, senhor Vai lá, vai lá Revistar aí, pô Tá aprisionado, senhor Tá liberado, senhor Tá liberado, senhor Tranquilo, tranquilo Desculpa o incomodo aí, senhor Brasil Bom trabalho, bom trabalho aí, tá certo? Positivo Positivo Pô Pô Ai, caralho Tá de brincadeira Os caras estão rindo ali ainda, velho Eu acho que eu vou aqui na frente Eu vou dar a minha volta Positivo Ó lá, ó lá Eu tô no rádio, ó Ó, ó Mas o merda só acontece comigo Ó lá Excelente É, excelente Gostei, né? Tem que abordar mesmo É isso aí Tô ouvindo aqui, pode ficar tranquilo Ela tá achando que eu não tô no rádio aqui não Trouxa Hahahaha Começando mais o vídeo Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Vou voltar pra base ali Vou guardar o carro ali, velho Hahahaha Eu vi um movimento lá na frente Aí eu vi essas VTR Eu vou dar uma olhada Aí eles vêm e voltou pra me abordar Bande de trouxas, velho Pô, agora eles já tô sabendo que o carro é meu, né? Tá tranquilo Deixa eu dar Hahahaha Deixa eu dar um corte aqui que eu já volto Calma aí Fala Opa, tudo bom? Tudo bom, depende Vem falar com vocês aí sobre a questão de informação Informação? Isso Desce do veículo aí com a mão na cabeça Pra gente fazer o básico aqui Tem alguma coisa errada aí? Tô nada não Os caras lá que tá fechando a fronteira lá Onde eu vim aqui falar com os senhores Entendi, entendi Corda, agulha, cê faz tricô? De vez em quando eu faço, né? Bom, bom Chega aqui, chega aqui Falou que cê tem informações do Paraguai, é isso? Isso mesmo Fala aí pra gente qual que é a informação Não, moto se aproximando Uma é sobre uma entrada, vocês podem ter acesso Entendi Uma que eu acabei descobrindo lá que eu falei que os caras ia fazer uma trilha E os caras deixaram, né? Liberaram eu fazer a trilha Entendi A outra é sobre um aeroporto E tem um iate lá, entendeu? Tem a imagem Tem iate? Tem uma fazenda Tem um iate lá Como é que é esse iate? Tem um iate? Tem um iate? Tem um iate? Tem um iate? Pô, você tava voltando lá pra rua Vira pra cá Oi? Vira pra mim, você tá falando pra rua Falando de iate, né? Hum, fala A fazenda lá, pelo que eu vi, são um total de seis casas, se não me engano de cabeça Entendi É... Não tem nada de plantação Só que, tipo assim, o estilo das casas é esse tipo de fazenda, entendeu? Como é que é essas casas? De madeira? De madeira É na ponta da monta de casa Fica onde? No alto ou no baixo? No alto Entendi Eu tenho as fotos aqui E também nessa entradinha aí Tá, agora só tem informação de merda É... Também tem como lado de paraquedas Entendi Tem nada de rádio lá pra cima dela Eu descobri não passar ninguém lá naquela área que eu falei Me fala mais desse iate Desse iate, iate Então, iate eu não consigo deixar muito perto Até a foto que eu tirei tava bem longe Vocês vão perceber pela imagem Tá Entendeu? Eles utilizam, você já viu? Já utilizam esse iate? Hum, não, não vi Não vi Não vi utilizando iate Só sei que ele tava parado só Entendi Então alguém chegou lá, né? Sim, então, exatamente Entendi Esse iate tá pro lado esquerdo nosso ou nosso direito? Do seu lado aqui Do seu lado Ah, do meu lado Eu tô aqui Eu tô dos dois lados Não, não Do lado do... Desse caminho aqui, entendeu? Eu tô falando Ah, tá, entendi Tá do lado deles Do lado deles quem? Do comobiano Não, meu amigo Olha só Vamos supor que eu tô na direção do Paraguai aqui Tem uma... Bahia pro lado direito A Bahia pro lado esquerdo Tá parada onde esse iate? Tá pra ali, ó Tá pra ali, né? Isso Tá um pouco depois da fronteira? Cara Bem... Tá bem afastada até Cara, a bonitidade aporretada sobre o bizonho do caralho Tá dentro do intermediário, sabe? Entendi Não tá nem muito longe nem muito perto Tem uma tatuagem no pessoal Você não tirou foto dele não, né? Não, não deu Olha essa foto aí Ajudaria bastante da próxima vez, hein? Só que é meio complicado, né? Ah, mas... Tá ligado? Vai pra um canto ali Puxa lá rapidão Tira uma foto Acabou Qualquer dia eu tenho Eles são burros, eles são burros Você não tá ligado? Eles são burros Eu sei cânico, né? Não sei ligado Teve uma vez aí que eu... Foi um cara lá da Colômbia Eu consegui... Ah, meu Deus Colômbia Cala tua boca, seu bizonho Ah, vou dar um corte aqui, guys Mano, eu vim aqui achando que ia ter informação Não tem caralho nenhum, esse bicho trouxa Tá dando aporretada na sua nuca Ah, já volta Aí o caralho, moleque Nossa, nessa observação... Quero saber não Que pariu que isso não é o Mendes? Não é você, Mendes? Sim, senhor Ah, então é hoje, hein, Mendes É hoje, tá preparado? Sim, senhor Ah, sim, hein? As cinco já tá na ponta da língua? Sim, senhor Mas no ritmo? Que é bebê, é entrada brava aqui Tem dois... Rapaz, é hoje então, hein? Hoje você vai surpreender, hein? É hoje, hein? Positivo É hoje? Sim, senhor Me leva até ali Que essa moto não tá gostando de mim, não Vai lá Ai Ah, meu Deus do céu Ai, meu pai do céu Desculpa, senhor E agora? O que será que deveria acontecer? Vamos lá Vou deixar você decidir Vamos lá O que você acha? Pagar 10, senhor Pagar 10? Sim, senhor Calma aí Calma aí Então, vou pedir opinião aqui de alguém Vamos ver a resposta dele Vamos embora? Senhor General, tá na escuta? Ele já tá rindo já Alguém tá próximo do general, hein? Criativo Volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Qual que será a opinião dele, hein? Mendes Não sei, senhor Não sabe, hein, Mendes Você me deu um retão na minha cara, Mendes Como é que fica isso, Mendes? Foi sem querer, senhor Você não acha que eu deveria ter desmaiado você aqui na porrada, não, Mendes? Sim, senhor Mas eu vou fazer isso Por que que eu faria isso, Mendes? Porque eu dei um retão no senhor Você tá me irritando? Não, você não tá me irritando, não, Mendes Você só me deu um retão Eu só tô entendendo o que que eu vou fazer com você ainda Calma aí Deixa eu só ouvir a opinião do general aí Que é importante Vamos lá Sobe aí na moto aí Vamos indo lá Vamos indo lá Você vai me dar outro retão, Mendes? Você não tá querendo andar de moto, não? Não, senhor Bora lá Vai Alujamento, senhor Alujamento Vamos lá no estando de tiro Vai lá, vai lá Ele tá lá Vai lá, vai lá Ai, Mendes Meu Deus do céu O cara me deu um retão, velho Vamos ali, vamos ali Vamos ali O comando tá virando um tiro Será que você não vai virar algo, não? Não sei Vamos lá Ué, ué Que isso aí, Mendes? Que isso, porra O comando ali tá tendo alguma... Alguma situação ali com a voz ali Ah Tá, tá dando problema ali? É, eu acabei de vir e comunicar ele pra entrar na rádio Isso, isso Vou voltar lá pro meu posto Tava, tava Ele só foi tomar um chá ali no canto ali Tá, tá Bom, Mendes O General foi tomar água ali Não deu pra saber o que tem que fazer com você Então eu vou deixar pra lá Vou deixar pra lá Quando eu pensar em alguma coisa eu te falo, tranquilo? Cai da torre Oi Oi Vai treinando a voz aí que é importante, tá? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa moto, cara? O que é isso que essa moto tem, cara? O que é isso? Tô chegando aqui na grave O que é isso? Culpa é sua, Mendes Isso é culpa sua Olha aí o que que você fez com a moto Tira ela daí, desvira ela Vai, vai, vai Se eu não conseguir sozinho, pede ajuda Tem alguém aí dentro, como eu vi Vai Aê Levanta ela aí, levanta ela Bom Traz ela pra cá Bisonho do carai O que que é? Não entendi aí o que você falou Permissão, senhor? Permissão de quê? Me apresentar, senhor Você me conhece agora? Começou a me conhecer agora? Não, senhor Então não precisa pedir permissão, não Eu vou colocar ele aí na viatura Só se apresenta Vou levar ele pra enfermaria Cabo Mouras tá apresentando, senhor Apresentado Senhor, teve um acidente com um guerreiro ali Ele caiu da torre, tá desacordado Ah, mas isso não é um acidente Isso é um bisonho, burro, né? Como que caiu de uma torre, assim? Meu Deus do céu, vamos lá Vou trazer ele pra enfermaria, senhor Vamos lá, vamos lá Tem que ver esse bisonho aí Cadê a moto? Cadê? Me leva lá de moto Tá aqui Não, não, deixa aqui Deixa o outro aqui Que ele Que ele tá me devendo Mas é muito ainda Vem, vambora, vambora É o bisonho lá É o bisonho lá É o bisonho lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, velho? Oh! Minha mãe do céu Olha a altura que esse bisonho cai Bom, é Provavelmente é de lá mesmo Aquela distância lá Pela lógica da matemática física Ele cai aqui nessa altura aqui Nessa distância Tá bom É o BAB Alguém tá na entrada brava? Meu Deus do céu Eu tô com a viatura, senhor Na entrada da terra A cara desse bisonho Os guerreiros estão aí Chama... Tem que chamar o médico Não tem que fazer nada Não tem que fazer nada Chama... Chama o médico pra vir aqui Pra beber aqui Pode chamar É que ele caiu É que eu tô assistindo, né, senhor Ele caiu depois Chama uma equipe médica Pra vir pra cá A sargento não tá aí, não É, então O mesmo... Caindo... Caindo aqui embaixo Ele passou o rádio Tô caindo da torre Ufa, caiu Meu Deus do céu Qual que é o QRA desse monstro aqui? Falaram que é o Santos Ah, eu levou ele pro... É que ele fica abanando igual um girassol É isso? É, é mesmo É isso mesmo Nossa senhora, o guerreiro tá todo medo Todo machucado Esse aí vai... Vai entrar num gesso isso aí, hein Bora, 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 mentes Bora, bora Aê, aê, mentes Tá bom, mentes Agora você deixou em pé, hein Aê, tá pegando jeito, mentes É isso aí Você tá me devendo muito ainda, mentes Só tá tranquilo Você é tenente Ah Permissão Soldado Coen de se apresentando assim Tô apresentado Não tem permissão não, já me conhece? Só chegar e se apresenta Fazer o quê? Correr na chuva, andar na chuva Pra quê? Qual que é isso? Pra ele levar minha moral Pra ele levar a moral? Correr na chuva? Pera, que que é isso aí Gui Tu não pediu O que não tá acontecendo aqui? Ele tá agachado aqui Ele pegou e falou... Senhor, com todo respeito Ele falou nada com nada do que eu falei O que é que a senhora falou? Peguei e falei primeiro Que quando o corpo não aguenta a moral que sustenta Ele falou Mas eu tô sem moral, guerreiro Eu falei É vibrando que se consegue moral, guerreiro Mas eu não consigo vibrar, guerreiro Aí eu falo Mas o senhor tem que vibrar na chuva Vibrar no sol Vibrar em qualquer ocasião Eu vou deixar a sua vibração Senão eu vou bater um rádio por mais Ele vai te apresentar a vibração Não foi esse aqui que caiu? Sim, senhor Ah, deve estar doido por causa disso Deve ter batido a cabeça Fica de pé, vai, sustenta Sustenta Nossa, vai trocar esse fundamento aí Que... Olha isso aí Tem que trocar isso aí Meu Deus do céu Tá horrível, viu, guerreiro Não, meu Deus Você é bom não Vai, guerreiro Eleva essa moral, guerreiro Monstro Vai, guerreiro Tá faltando alguém 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 Não Tá faltando não Você tá aqui, né? Sim, senhor Achei que você não ia estar aí não E o reis Não faltou ainda, né? Não, senhor Não, senhor Não, reis Pergar o armamento, senhor? Não, não Você vai tirar esse fardamento aí Que... Meu Deus do céu Mas eu já tirei, senhor Não, não tirou, não Isso aí não tem como não Seu outro parece que... Ralou no chão aí Ele só caiu da torre de comandos Só, só Nem como é que tá em pé isso ainda Comunicação da D Eles estão em formação aí, Derson? Não falei pra ficar não Mas eles gostam Guerreiro gosta de sofrer, né? Eles gostam É, eles gostam Mas tá bom, tá bom Ó, querendo ou não Tá alinhado Tá alinhado Ô, general Eu acho que a gente pode pelo menos ouvir uma agora, né? Ouvi uma canção do Mendes Cadê o guerreiro, Mendes? Cadê o guerreiro? Cadê o guerreiro? Cadê o guerreiro? Nem demais, ó Guerreiro Pagani Sim, senhor Ó Viu, guerreiro? Viu ali? Primeira vez que eu falo com o guerreiro hoje Que era aquilo ali, guerreiro Vai Sim, senhor Isso é isso que ele tem pra oferecer pro senhor aí, Derson? Deve ser Tá bom Não, e outro que o senhor não sabe Pedi ele pra levar Pra me levar de moto até aqui no alojamento Fala aí, Mendes Que que você fez? Fala Senhor, sem querer eu dei um soco no... Tenente, senhor Se eu dei um soco no... Tenente Agressão física, guerreiro Você sabe que o senhor pode ganhar cadeia aí, né, guerreiro? Sim, senhor Ainda mais no superior, né? Senhor Certo? Como que você resolveu esse problema com o da Silva e guerreiro? Ainda não foi resolvido, né? Foi, não? Não Eu pensei na cadeia nele, mas eu falei Não, mas ele tem que cantar cinco canções, não tem como Tá bom, guerreiro Agora você vai fazer o seguinte A culpa foi do senhor, certo? Sim, senhor Certo? Então por culpa do senhor todo Seu pelotão vai pagar, certo? Sim, senhor Então você vai fazer o seguinte Você vai levar todos Pra fazer um patrulhamento com o tono da base Aquele famoso pente fino, certo? Sim, senhor Pente fino o que o senhor vai fazer é pra observar todos os pontos vulneráveis do EBI Montanha, olha tudo Quero deixar nada escapar, certo? Sim, senhor Nada, nada, nada Então, guerreiro, você vai levar todos e vai cantar essas canções com o da Silva Que o senhor deve ter preparado, né? Foram quantas? Cinco, senhor Cinco? Tá bom Quanto mais tempo o senhor demorar, mais tempo as fronteiras vão ficar sem a proteção que elas precisam, certo? Sim, senhor Então, guerreiro, sai de forma Olha pro seu pelotão e apresenta ele pro da Silva, vai Vai, seu monstro, vai Eu preciso pra apresentar Tá em forma todo mundo? Olha lá o que tem de errado Olha, monstro Vai Vem mais pra esquerda aqui Ah, não, velho Vou dar um forte aqui que senão isso vai ficar até amanhã Tenente, é boina vermelha, é? Não, senhor Você queria minha boina? Você, guerreiro? Não Você gosta de agredir boina vermelha, guerreiro? Não, senhor Você tá querendo minha boina? Você quer minha boina? Você quer a boina dele, guerreiro? Não, senhor Você almeja a boina dele? Não Não, você quer a sua? Qual que é a sua, guerreiro? Qual que você quer? Senhor, eu quero de médico, senhor Você quer de médico? Médico Todo O seu pelotão vai dormir na água Só o senhor vai dormir no alojamento Todos vão dormir na água hoje Então vai Você vai ter 30 segundos, vai 30 segundos, vai Vê o que que tá acontecendo na sua apresentação Falei até demais agora Sim, sim Ele não tá com a arma na mão, tá ligado? Tá todo mundo em posição de fugir, tá ligado? Tá pedindo adeus, viu? Ele deu uma parada, olhou pro além Tá pedindo adeus pra ajudar ele Todo mundo em posição de sentido e ele não Tô ligado com a arma na mão Vai apresentar Vamo ver, hein, Mendes Ó É agora, hein, Mendes Só uma dúvida aqui Só uma dúvida aqui Rápido, antes dele errar Que eu sei que ele vai errar Que ele é fraco Ele vai, ele vai, ele vai Cabo Sim, senhor Você sabe qual que é o erro que tá acontecendo, Cabo? Não bateu continente com essa preguiça Não, não fala não, Cabo Não fala, Cabo Sabe qual que é o erro? Sim, senhor Sim, senhor Tá bom, deixa eu ver outro aqui Ah, você mesmo Qual que é seu nome aí, Guerreiro Que é RA do senhor Soldados Farias, senhor Tá bom, Farias Você sabe qual que é o erro que tá acontecendo ali, Guerreiro? Sim, senhor Não fala, você sabe? Você sabe qual que é o erro? Sim, senhor Então, tá bom Vou cobrar do senhor e dar cabo após ele errar, tá? Sim, senhor Pode ir Fala do senhor Fala do posicionamento Pague Lembrando em Mendes Se você errar Vai dormir na água Vai dormir na água Vai dormir na água Eu estou pra apresentar agrupamento, senhor Soldado do Mendes, apresentando agrupamento Com alterações, senhor Bom Excelente Agradeçam o Mendes, senhores Agora tem que definir aonde Agradeçam o Mendes Bom Excelente Todos dormirão na água hoje Exato Eu estou definindo aonde Qual a água? Qual foi eu dele, Cabo? Era a questão da continência, senhor Que eu tinha falado Então 10 Caiu 10 Vagueira Fala, Farias Fala, Guerreiro Senhor Pra mim também era continência, senhor Continência, né 10 10 Cadê? Quem falou? Soldado Alves, senhor Que que aconteceu ali, Guerreiro? Que que ele tá errando? Senhor Eu vejo erro no fardamento dele, senhor Fardamento? Olha, esse erro eu não tinha percebido, hein Eu vou falar que esse eu não percebi, hein Excelente, Guerreiro Nossa, senhor Vai, Guerreiro Cadê, Guerreiro? Mais um erro, senhor Qual erro, Guerreiro? Ponta Pra ele colocar a gente em forma Ele tem que tá em forma, senhor Repete, colega E aí? E aí, velho O que você acha? Fala, Mendes O que você acha? Que ele tá certo ou você tá errado? Fala, Mendes Só, você já errou a apresentação do seu grupo, certo? Sim, senhor Certo, Mendes? Sim, senhor Você já errou a apresentação da sua farda Sim, senhor E o seu maior erro cometido hoje, qual foi? Dá um soco no tenente, senhor Dá um soco no tenente E aí, Guerreiro Como é que a gente vai resolver isso? Não sei, senhor Não sabe, né, Guerreiro? Não sabe É isso É isso que a gente quer ouvir do E.B. Ele falando que não sabe Tá Ô Guerreiro A outra tá apagando aqui Simples Fala, Guerreiro Na abordagem, senhor A gente usa o sistema do tablet É o sistema antigo da viaturas Pra verificar a identidade do cidadão Guerreiro, na dúvida eu utilizaria os dois Sim, senhor Sim, senhor Na dúvida eu utilizaria os dois Sim, senhor Temps, os senhores já tem as viaturas prontas Já se separaram Já sabe com quem vai patrulhar? Sim, senhor Sim, senhor Vai Ai, ai, ai Deixa eu te falar militares Meu ano que eu servi Começando de recruto igual os senhores Nada caiu do céu pra mim não Também foi assim igual os senhores, cheio de dúvida Se eu vejo um militar sem o coldre Eu automaticamente passo o bisu pro Guerreiro Nossa, não tem condição no tanto que eles são desunidos não Eles são muito desunidos Olha esse gado Só porque eu falei Caralho, é que esse gado, cara Sério mesmo, sem condição Ah, tinha que avisar ela, né? Tinha que avisar ela pra ela não ser ralada, seu gado do carai Tá metendo o louco Senhor Não me fala que você não vai conseguir botar o coldre, não Positivo Positivo Só que bem difícil de explicar É bom verificar Ih Esse cara é inimigo Não entendia nada Tá lá, deixa ela gadando, mano Somente o sargento, eu, a Elisa e eu Só as guerreiras femininas, então Sim, sim Tinha quatro facas no chão Quatro facas Alguma é da senhora? Olha o avião ali, guerreiro Avião inimigo avistado Foi avistado uma aeronave Positivo Ainda vê que esse giroflex Chame a atenção E aí, você achou quatro facas no chão? Eu acho que aquela aeronave Estava adentrando no Brasil Parecia Se eu ver o marechal rouco Então eu vou dar ordem de subir o caça Isso aí é sem condição Tá passeando demais no Brasil, viu? E é assim, guerreiro Vai ser a ordem a seguinte Eu sou piloto de caça Então nós vamos fazer o seguinte Caso o inimigo Começa a fazer muita graça A gente vai subir o caça Brasil Brasil Nós dois a bater esse idiota aí Guerreiro Olha lá O que que tá acontecendo, meu Deus? Meu Deus do céu Quem é o P1 aí? Quem é esse P1? Quanto mais se reza, mais assombração aparece no meu B A Guerreira falou que lá na favela Não tem nem nada O senhor não tá vendo a gente aqui não, ô P1? Você não tá vendo? Mas a Guerreira não, senhor Tá com medo de que? Meu Deus do céu Olha lá, olha lá Nossa senhora Vai, vai, segue da senhora Meu Deus do céu Guerreiros, é pra seguir exatamente o caminho que o da senhora vai fazer Exatamente Cada um que, meu Deus, não tem como é Caralho, vai dar merda aqui, hein Do lado da comunidade, olha lá Tô pensando em uma missão de pacificar essa favela aí Que eu não pego problema perto do EB, não Tô pensando em levar uns blindados pra aí E vão tomar essa favela aí Eu vou fazer isso amanhã Amanhã? Amanhã Tô altamente motivado E o senhor, Mendes, tá motivado? Sim senhor Nossa, que motivação Que arrepiei aqui Eu tô, tô Quero ver uma música, Mendes Vai, 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 vai Vai, a que você preparou Vai, uma música, vai, uma canção Moura, vai cantar junto com o senhor Brasil? Brasil, senhor Vai Esquerda Rope Esquerda Rope Esquerda Rope 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 Mochila Mochila Pesada Pesada O FAU O FAU Granada Granada A noite A noite Escura Escura A água A água Gelada 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 Borro O borro É negro É negro Nunca vai ser O curso O curso Comando 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 Com força, guerreiro De novo Vai, guerreiro Comando Não, de novo Não, 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 não Nossa Cê piorou Vai Cara com força Que cê sabe Olha a canção que ele escolheu Olha a vibração dele Cê sabe, vai Vai, bisonho Vai, guerreiro Comando O que que tá acontecendo com esse guerreiro? Ele tá piorando, eu não tô entendendo É pra ele falar alto ali Vai lá, vai lá, de novo hein Comand Comand Sei lá, você tá triste ou Mendes? Bom guerreiro, bom, tá bem Então joga pra fora isso aí, pra fora Fala pra fora, altão vai Tem uma pessoa ali na direita Tá Vai Comand Ah não, aí eu já consegui Guerreiro, por que que o senhor tá Tão desmotivado? Tá o que? Algum aeronave caiu Uma aeronave? Tô próximo Então, fala a posição aí A aeronave caiu guerreiro Qual QTH? Qual o VTR que falou aí? Tá, volta lá, volta ali Escutiu uns barulhos de aeronave caindo É a última, senhor Foi a arma que caiu da viatura lá do Nossa, foi isso Ai Dulce, tá fazendo barulho de arma ainda? Negativo Tá, retorna, retorna Volta o patrulhamento Olha o barulho da arma que caiu Retornando o patrulhamento Barulho estrondoso Ah, tá Estrondoso vai ser o Soco que eu vou dar na sua face, guerreiro Estrondoso É, pode ser, mas Eu não ouvi nada Ah, mas ó Ô guerreiro Desculpa, mas confundiu uma arma caindo Uma aeronave Você tá vendo a diferença do que eu falando Uma aeronave explodindo E o Mendes até agora não falou um comandos ainda Bom, hein? Até agora Você vai ficar travando isso aí Até vibrar pra dar um comandos Vergonha Mendes P1 Você vai depois consertar essa viatura Entendeu Já vai liberar ele aí? Sim, sim Ele tá new Ele tá new Você pegou a documentação dele? Sim, sim É Como é que você sabe que ele é ele aí? Me explica Ele tá sem um... Não consegue tirar o capacete Não consegue? Não consegue? Você consegue Vou tá tirando o capacete do senhor aqui, tá? Vou tirar o senhor, por favor Não consegue não Tá bom Vê o documento dele Confirma o modelo dele aí Deixa eu verificar aqui de novo Carteira Isso Olha ali Aeronave Tem que subir na aeronave aí, senhor Meu Deus Eu acho que ele é aeronave Meu Deus Não vai não Calma 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 Vai lá Guerreiro Acho que deu Guerreiro Agora é esse cidadão aí Vai lá Mendes Verificar ele vai Vai lá Traz ele pra cá Traz ele pra cá pra outro lado Meu Deus do céu Prossiga Guerreiro A senhora sabe onde tem uns O3 Abandonados Então Guerreiro Precisa da senhora aqui Picanha caralho Vou roubar a carne dele Tô com a folga do carro Dois veículos Dois veículos Checa desse veículo aí Checa se tem uma cor O corpo deve ter desaparecido Dá um 360 De volta do carro Se um parou aqui Cadê? Tem que mandar o Mendes ir lá checar o outro Comente checa outro veículo Lá Guerreiro Ele não Ele tá ali atrás É o outro veículo É aquele outro veículo Olha o cidadão aí O que aconteceu aí cidadão Meu amigo Antes de contar eu não acredito Eu quero acreditar Você tá vivo? Rapaz O freio do meu giro aqui O bicho rapaz Não travou as quatro rodas Eu fudi cara nesse posto Mas aí o senhor vai dizer Que eu sou mentiroso Agora nessa parte Pra mim tu é Você tá vivo e o outro lá não Então Como eu sou bastante ágil Eu pulei antes do Do veículo atingir o posto Entendi Entendi Mas você já sabe que isso aí Pode ir pra outro local também né Você não pode ser suspeito De ter matado aquele ali né É você jogou aquele carro Rapaz explodir pra matar ele aí Como é que fica? Não rapaz Ele é meu colega É seu colega? Como é que a gente vai saber disso? Ele tá morto Eu falo aqui o nome dele agora Aqui rapaz Qual que é o nome dele? Diogo rapaz Diogo Checa o RGDC IP Vê o nome dele Checa o nome dele aí Checa o nome dele aí Ô Mendes Quem foi? Checa o nome dele aí Passão é bonito viu rapaz É o que? É bonito demais rapaz Ai 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 Não não Nada contra não Mas ele tá de boa aí Diego só Meu nome é Tá Esse aí tá mascarado Esse aí tá mascarado É o capacete Tá A gente vai retirar A gente vai ver A gente sabe fazer isso aí Tá limpo aqui Pode tirar aqui? Tira o capacete Não Não Você não vai tirar não Capacete Tira o capacete dele Não tira você Tá mascarado não Tá mascarado não Não Esse aqui é a máquina Que eu uso pra Sabe né Entrar mosquito na boca Ah tá aí O capacete é o que? O capacete fechado Não O capacete tem que deixar um pouquinho aberto Mas tava aberto? Pouco Esse aí Esse aí vai pela mentira viu Pode clicar nele aí Vai 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 fazer o procedimento aí Vamos ver O senhor vai parar essa porra aí Desce Desce o outro Vem vindo Vem vindo Ele acho que eu não vejo eles trocando de Vem vindo de capacete A esconder ele Sim Sim Não sei pra que Ah cidadão Fica de costa Fica de costa aí De costa Vai De costa Vai 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 de costa Pode fazer o procedimento Gente Tá parado Tá parado Tá parado Tá bom Tem problema não Por que que vocês trocaram lá De P1 Porque o menino aqui tá 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 com a mão ruim aí Sabe Tá com a mão ruim? Eu vou checar ele e você Se não tiver carteira já sabe Sabe gente Fazer checagem do carro dos mesmos lá O que você tá fazendo com essa quantia alta de dinheiro na mão? Conta atenção Tá vindo Indo comprar Vou comprar minhas cores Vou passar do celular e rádio Tira esse capacete Cuidado aí Cuidado Eu posso tentar um empurrãozinho aqui Porque eu tô Sem conseguir Manda ele vir devagar Muito bem Continua ali Seu palhaço aí Seu nome Flachim Santos Tem Tem passagem? Sim Pelo que? Tráfico de drogas Tráfico de drogas Tráfico de drogas Tá Fica na esquerda aí Esse aí tá 42 mil Já foi preso Tá 42 mil na mão aí Seu nome Marcos Seu nome Marcos Fica do lado ali também Vai lá Seu nome Seu nome Negativo 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 Só que meu banco Tá dando problema Não sou Cara não Desculpa senhor Seu nome Seu nome Opa Fala abaixo Fala abaixo Tudo bom senhor? Tudo ótimo Fala abaixo Deixa eu te falar Tá chegando no sistema Algo sobre o senhor aí Procede Ótimo pode ser aqui Parece que eu te tirei daqui Tá certo Que merda Que merda Vambora Vambora Mentira É aquele carro lá É aquele carro lá O Tesla Ele tava aliado Tesla O que aconteceu? O que? Eu tava mascarado Tava armado? Não sei Eu vi tiro Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Eu vi tiro Eu vi tiro Boa tarde senhores Boa tarde Boa tarde guerreiro Boa tarde senhores Boa tarde senhores Boa tarde Boa tarde É Foi o dia desses dois hoje não Bora mais morar Não sei qual Qual guerreiro? Qual Qual Negativo Tamo aqui Tamo aqui Poxa Deixando 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 Pode iniciar Vista aí Vesk eles não Vista Tá preso no Guarda municipal Já Porra aí eu vou bater Aí eu vou bater Cê tá falando Com quem cidadão? Cê tá falando com o meu militar aí? Não Não Quem foi? Quem foi? Presta atenção viu? Quem foi que falou isso aí? Quem foi que falou? Presta atenção na brincadeirinha aí Que isso aqui não é brincadeira não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Foi você que falou isso aí? Foi Repete de novo o que cê falou Tá Tá parecendo guarda municipal É Guarda municipal Quem é que essa guarda municipal faz isso com você? Faz isso aí com você? Não Não faz Não faz Não faz Então agora o seu vai entender Quando você abordar você vai falar que é guarda municipal ainda Tranquilo? Tranquilo? Vai 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 Volta lá vai O que? Sai 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 Você também pode descer aí Pode descer Pode ficar Quem é o dono do veículo aí? Pode ser Pode ser Pode me acompanhar aqui fazer uma boa Os caras são o que? Você acha que a gente é covarde? O jeito que cês fizeram mano É o jeito que a gente fez Pô Deixa eu te falar Educação se aprende em casa Pô Mas calma aí mano Tu vai sair agredindo todo mundo que não foi lhe contigo Pô Cidadão Pô Cidadão Tão no boca não Tão no boca não Cê vê uma piadinha aí O sozinho dele de deboche Pô Deixa eu te falar Onde eu fui criado isso aí Ele perdia todos os dentes Acho que ele tá saindo daqui lesa Então para de graça Aprende a explicar A gente tá em guerra Pô Chama a gente de covarde não Cidadão O que? O que? Te agredi o que cidadão? Tá falando muito Fica quieto Fica quieto Fica quieto Acho que eu vou pegar alguma coisa Tu não Fica quieto Pode mais ter liberdade de expressão Vê a RG Que é a RG ali? Checa ali Checa aí Checa tu Vira pra mim aqui Vamo ver Deve tá devendo Isso aí deve Desce a RG Já deve ter sido preso Apareceu aí? Sim Tem aqui Tchau de covarde Qual que é? Tem aqui Tem aí? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá difícil aqui Tá difícil Meu Pai do céu Calma aí Agora que ele adorou mesmo Shane West Shane West Shane West Sim Que travessinha Sobe Vem cá Mas já foi para Guajá Ele não ia esperar não Ah já foi Já foi Já foi Parou Parou os dois Parou os dois Desce Desce Não tem nada tranquilo não Sai da minha vida Estou travado Sai Estou travado Ajuda Os dois Ficam a mão na cabeça De coça pra mim Fica de frente pra mim não De coça Vamos embarcar Tá Gigante os dois Certo Enquanto isso Me explica por que Trocaram de piloto O que que é umzinho Explica pra mim Eu não sei o que que é umzinho Aliviado Umzinho é foto Tá aqui né Não sei A comunidade ali pode né O secretário é João Pedro Tem que ter cuidado Essa comunidade tava tendo muitos disparos Sim sim Por que eu tô aqui já Opa dispara aqui ó Comando Mas não em nós Lá dentro Lá dentro Lá dentro Entra aqui Lá dentro Senhores também abordarem Do lado Da comunidade aqui Certo Solicitamos que é E é Somente o apoio Que é esse veneno Terceiro Da pré aqui Senhor Somente apoio Silêncio 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 Pode manter a mão pra trás A briga aqui Senhores Vai direto 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 Aqui ó Toma a sua direita aqui ó Sua direita Se abriga aqui Se abriga aqui Do lado da lojinha de conveniência Senhoras Quero senhores em postos Do lado da lojinha Não atirem contra a comunidade Parece guerra de facção Os senhores moram nessa comunidade? Não? Os senhores estão vindo fazer o que? Vocês estão vendo a gente? Foi a primeira vez que vocês escutou tiro? É o que? Meu Deus Esse P1 aí Tiro agora Descultou Vocês não estavam escutando antes não P*** que pariu Eu fui começar a gravar o vídeo E eu Apertei um botão que Botão que eu errei pô Aí não vale carai Calma aí Vou pegar aqui mais dinheiro Que isso? Guys é o seguinte Eu tenho que tirar a carteira mano Vou dar um cortezinho aí Fala irmão Tranquilo? Achei que alguém tinha falado aqui Essa desgrama desse rádio Com esse trouxa desse Mendes falando ainda Vambora Tem que tirar a carteira aqui Vamo aqui ó Teórica de B Só B Eu não quero os outros ainda não Vamo ver como é que tá esse esquema aqui mano Tem tipo uma escola Tá vendo? A gente vai entrar tipo uma sala de aula aí Tá vendo? A gente tá aqui Pá Com o tecladozinho ali na mão Agora vamos responder Em caso de acidente de trânsito com vítimas Podemos dizer que os primeiros socorros são As providências tomadas no local iniciais e temporárias Até a chegada do socorro Pronto atendimento das vítimas Substituição das equipes de saúde A ação que só pode ser realizada Essa equipe profissional É procedimento de competência exclusiva do médico Tá é o seguinte Eu vou responder aqui Mas eu volto com vocês com o resultado final tá ligado? Porque senão vocês vão ver a resposta aqui né Porque eu sou um gênio Eu vou acertar tudo tá ligado? Calma aí Cuidado aí que teu instrutor aí O examinador ladrão Me roubou quatro vezes aí Eu quase dou um soco nele Ué ué como é que é isso pô? É pô Ele gosta de reprovar os outros pô Ué mas aí é tu que tá errando pô Não pô Eu tava chegando aqui ó Logo na ladeirinha aqui da entrada Ele me reprovou só porque eu bati A cara dele ali no poste velho Ah mas aí Aí eu perdi um ponto Errado ele não tá pô Mas eu perdi um ponto Se é três É aí você tem um ponto tá ligado? Quer dizer assim não tem mais nenhum né? Então aí eu tinha mais dois Tinha mais dois É você tinha mais dois pontos Aí ela vai ir pra parte da baliza Aí o cara do capacete tinha certeza que ele tá tirando carteira aí agora O policial acabou de me dar cinquenta mil ali velho É o quê? O policial acabou de me dar cinquenta mil Policial te deu cinquenta mil? Aham Todo dia ouço história de policial É um policial que conserta a carro dos outros Dá dinheiro Tá ganhando dinheiro polícia Bando de trouxa Fiz a prova aqui hein Vamos a prova prática aqui Prática B Vambora Laudo teórico Vamos ver O pessoal tá falando que isso aqui tá difícil pra carai pra tirar gás Vambora hein Quero ver isso aqui ó Velocidade máxima trinta por hora Meu Deus isso vai dar merda Isso vai dar merda Isso vai dar merda Trinta por hora cara Vou ter que andar igual uma tartaruga mano Só pode errar três vezes Meu Deus do céu Mano primeira pessoa tá ligado tio Primeira pessoa Vamos aqui tranquilinho Meu Pai do céu Trinta por hora é muito mentira cara Ninguém anda trinta por hora Jogo lixo Oitenta 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 De boa De boa Vamos aqui Então a tática é o seguinte velho Esse pessoal burro O que que eles fazem? Ah tá oitenta então vou andar setenta Mas aquilo ali muda drasticamente Então o que que a gente faz? Não tenho pressa nenhuma Eu tô aprendendo a dirigir Então eu vou devagar Ah tá sinal vermelho Não tem problema Vamos aqui Vamos aqui De boa Tranquilinho 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 Pô isso aqui vai demorar pra um cara E aí agora que eu tô vendo que tem um cara do meu lado tio Olha isso Valeu seu palhaço Ei seu trouxa Como é que é? Vai deixar eu passar isso aqui né Bora Tem que entrar aqui? Bora Oitenta por hora nesse local Tá bom hein Tá bom Vamos indo Bora aqui Tranquilinho Já fiz errado né Que eu deveria ter entrado ali Mas eu entro aqui na esquerda Cara Seis passos de vinte e nove Então é o seguinte guys Eu vou Eu vou fazer esse trajeto aqui Vou tirar minha carteira Tá ligado? Porque eu tô andando de VTR por aí sem carteira Sem carteira nenhuma Mas ninguém vai parar uma polícia né Pra pedir coisa Mas agora eu tô com um carro né Então Eu tenho que ter carteira Deixa eu fazer minha prova aqui Eu já volto com vocês Se eu errar também né E vai acabar Porque eu sou sinistro Eu tirei minha carteira Ué Vamos aqui devagarzinho Vamos aqui devagarzinho Cheguei no final Caralho Tô andando igual uma vozinha Eu tô andando Porque ele vai usar trinta por hora Eu tô a quinze Tá ligado? Ah Então dá cada um com seus planos Tá ligado ó O carro ficou feio pra caralho Vamos aqui Tranquilamente Pimba Que isso? Tem que fazer baliza Meu Deus do céu Calma 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 E aí? O cara vai saber que eu fiz certinho tio? Vou fazer baliza aqui vai Aí Ah pô Mas também se eu errar essa baliza aqui Tá de sacanagem né tiozom Tá de sacanagem né tiozom Pronto Baliza concluída Mais alguma coisa? Você foi aprovada Tirei minha carteira Tranquilinho Cadê? Cadê minha carteira? Ah deve estar em algum lugar aí né? Aí ó Tô com minha carteira Carteira de motorista Tranquilinho Categoria B Então tá tranquilo Já tiramos nossa carteira aqui Agora vamos voltar lá pb Meu carro já tá ali tranquilão O que que esses cara de capacete tiozom? Que porra é essa tio? Parece um palhaço mano Agora a gente vai e mete o pé igual o louco tá ligado? Andando igual uma lesma É o que? Bom dia senhor Bom dia Fala alto Perguntei se o senhor tava bom senhor Ah Você tava falando baixo Tô te ouvindo O senhor tá bom senhor? Tô bom Mas aí Se eu passar e arranhar meu carro aqui Vai arranhar não senhor Vai arranhar não? Se eu tirar aqui uma das barreiras pro senhor Aí Agora sim Isso Aí você bota um dentro do meu carro Seu bizonho Vai vai Tira isso aí Sim senhor Vai vai Tira Tira daí Que o bizonho vai me passar Meu Deus do céu Pronto Pode passar senhor Perdão senhor Deixa isso aí aberto Pô Parece que estão fazendo blitz aqui na entrada Dois Dando de bicho trouxa velho Boa E a PAB Chega no próximo da entrada A Uma taia que é branca Camara amarelo Tá tomando conta da rua aí? Uma motos e mil preto Positivo Não tô ouvindo Não tô ouvindo Eu tô olhando o mapa aqui senhor Ah tá Bota o carro na calçada aí Sim senhor É um bizonho atrás do outro bicho Não tem como velho É um minutinho e você vai pegar dois Três bizonhos Três bizonhos Vamos ver se vai pegar mais aqui E a PAB Saudade Elisa assumindo o posto do Redondo 2 Tem mais não Tem mais não Esse carro lixo do caralho estacionado Deve ser do general né? Parece um carro de trouxa Ué 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 Batendo a Pegando a brisa aí? Tô pensando aqui senhor Um pouco Tá pensando? O que que você tá pensando? Tô pensando na vida senhor Na vida? Que que a vida fez contigo? Nada Só tô refletindo Falar mais alto Só tô refletindo um pouco senhor Tá refletindo um pouco Sim senhor É tô com um pouco de dor de cabeça Ah entendi Tá pensando se fica ou não né? Não Não Vou ficar senhor Vai ficar? Eu sei que vai ficar Eu vou te ver depois ali não vou? Sim senhor Ah tá Brasil senhor Vou lá trocar o negócio Brasil Bicho trouxa do caralho Isso Sobe um de cima do outro Que que é isso aí ô Isso aí é soldado que tá aí? Coitamente Vira aí ô soldado Nossa Ô sargento Tira uma foto dessa mochilinha aí dele descosta e de frente Tira aí Depois você vai mandar pro general aí Sim senhor Tirar essa mochila senhor? Ah meu Deus do céu cara Três minutos Eu entrando dentro do negócio só vim bizonho cara É um pior que o outro mano Meu Deus do céu velho Ah não Sustenta 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 Hoje a gente é um inferno Vou fazer uma pergunta simples e objetiva Quem foi O militar que pegou a minha viatura Arrancou a porta e bateu a mesma Se acusa militar Se acusa Se acusa seus bizonhos Vai 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 Fizeram o que com a sua VTR ô general? Fizeram o que? Que legal né Arrancaram a porta da minha viatura Tiraram ela do local Tinha um cone Você acusou ali ô Se acusou quem foi Quem foi guerreiro Sai de informação vem aqui pra frente Repara Repara nele repara Fala alto Abaixa essa mão Você errou Por que? Eu errei Vou tentar guardar a viatura Fala pra fora Fala pra fora Fala pra fora Fala pra fora Tá muito baixo Tinha um cone Fala alto Senhor Aí Senhor Me desculpa Se fosse qualquer viatura O senhor tava no direito de pegar ela e guardar Senhor Eu ia colocar Tinha um cone guerreiro Tinha um cone Um cone em frente ela guerreiro Eu não tinha visto o senhor Me pegou Não viu né Não viu né Agora Seu monstro Olha a merda Olha a porta Vai lá perto da porta Vai Meu Deus do céu Vai perto da porta Vai Você tá vendo o que você fez com a minha viatura Você tá vendo ô demônio O que você fez com a minha viatura ô demônio Você tá vendo Tá o outro com uma barret nas costas Esse general é muito bizonho cara O cara tá com uma barret Entra em forma antes que eu te mate Entra em forma antes que eu te mato Vai Vai guerreiro monstro Será que ele tá Ele tá em Olha lá Olha lá se ele tem que tá em forma lá Não Volta aqui ô demônio Volta aqui ô demônio Não vai correr não Ele tá sem Ele tá sem acessório Vai tomar Vai ficar sem conta Vai pra lá Você não vai usar a pistola hoje não Vai Vai Se precisar da merda da sua pistola Você tira ela da bunda Não Sem condição nenhuma Não aprende Ele tá pra pegar a minha viatura Não sei se dá pra segurar um pouco Porque só tem bizonho aqui Acho que vai morrer a metade viu general Ah bom né Vamos informar os senhores Chegou dois militares 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 Meu Deus do céu Que que é isso Quem foi os dois ali É É Santos né Aquele lá que chegou pro último Raidu é isso Tem senhor É Santos e Raidu Fala aí os dois aí Fala alto Fala alto Sim senhor Quero ouvir aqui Não tô ouvindo não Sim senhor Mais alto Sim senhor Ah então Vocês não almoçaram hoje não senhores Tô ouvindo é nada Que bizonho fala Não dá pra ouvir nada Final do Final do dia aí Os senhores vão limpar tudo aqui Foi marcado às 19h 15 minutos atrasados Bom assim Militar Não dá Não senhor Tem que ser no mínimo 14 né Tem que ser no mínimo 20 Da Silva Vai resolver o que Deixa eu só dar um recado aqui pra eles Senhores, segunda-feira iniciamos o curso BQD, certo? Então as inscrições estão abertas até sábado. Os bisões que não estão aqui, vocês dêem um recado. Quem tem interesse em entrar para a marinha, aguarda. Quem tem interesse... Tá levantando a mão aqui. Ué, já levantou a mão. Então, senhores, se você tem medo de altura, se você tem alergia a simulador de voo, que se inscreva, que eu quero você morrendo. Eu quero ver você cair no lado de cima, se está bafando. Você que gosta de cair de escada também. Você aí que não sabe nem descer nenhuma escada. É os melhores, esses são os melhores, esses. Então as inscrições estão abertas até sábado. Sábado, meia-noite, encerra as inscrições. Está dado um recado, né? Alguém, ninguém vai responder, não? Previsão do curso. Como é que está a sua garganta? Fala de novo. Não está, não. Rapaz, isso aí é só a garganta. Nota 10, eu não sei o que é que é a garganta, não. Ele está vibrando agora. Isso aí é único. Eu quero ouvir de trás agora. Está na vibração. Está de trás. Gritem também, vai, vai. Vai, Alves. Último. Aí, ó. Está uma porcaria, mas está... Melhor, Alves, mas o senhor está no meu alvo. É, então. É, então.